Fala meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tá todo mundo bom, né? Todo mundo tranquilo, todo mundo beleza, todo mundo de boa. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês aqui o overclockzinho, né? No caso eu vou mostrar o NHS, que é a minha RX 570 de 4 GB. Está fazendo, cara. Lembrando, né galera, aqui eu vou estar mostrando a vocês a seguinte coisa, né? Muitos de vocês não sabem, mas a gente tem diversas opções de mineração. Eu costumo dizer muito nos vídeos para vocês porque as pessoas às vezes ficam presas no Ethereum, ficam presas na Ravencoin e muitas das vezes você pode estar minerando uma moedinha que ela pode estar mais rentável, tá? Que a Ravencoin, que o Ethereum, que você tem aquela da moeda pegar, né? Ela oscila, ela sobe, ela desce. Então tem essas coisas que acontecem. Então no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês aqui como a minha RX 570 está chegando a 50 MHS. Com a moeda ela está minerando isso, tá? Mas antes de mais nada, eu já peço a você. Caiu nesse vídeozinho aqui. Sabe que não vai custar nada para você fazer isso, tá? Não custa nada. É baratinho. Quer fazer o quê? Deixar aquele likezinho. Inscrever no canal que lembrando, né? Todo dia tem vídeozinho novo. Todo dia tem aquele conteúdo para você, tá? Lembrando aqui, galera, que você fazendo, você usando, fazendo essa estratégia. Isso aqui é uma estratégia, tá, galera? Eu estou minerando também com a RX 550. Vocês vão ver quanto que a RX 550 está fazendo. Já adianto logo para vocês no vídeo que ela está fazendo mais de 20 MHS, beleza? Então fiquem no vídeo até o final para vocês verem direitinho como vocês vão estar fazendo para estar negociando essas moedas. Tudinho. Valeu! Galera, para quem chegou no canal aqui agora, meu nome é Bruno Tite. Eu sou apresentador desse canal aqui, beleza? É, eu sou um cara que eu costumo sempre passar para vocês coisas boas para vocês poderem estar levantando uma graninha, né? Facilidade para vocês estarem fazendo uma renda extra. E o assunto que eu tenho abrangido muito ultimamente é a mineração, né? Então a mineração em si, ela sempre foi lucrativa. É um ramo que já tem muito tempo. Então hoje aqui eu estou passando para vocês aqui uma moeda que pouca gente conhece, né? Pouca gente conhece, que é a Ergo, tá? Eu estou mexendo nela aqui na Hotbit, tá? Eu não fiz nenhuma transação ainda, mas eu vou estar mostrando a vocês aqui como vocês fazem para estar depositando e vendendo aqui, abrindo ordem com ela, beleza? E já aproveita e deixa o like, hein, galera? O like é algo que eu sempre vou pedir a vocês no vídeo, que a gente precisa muito e graças a vocês, porque o canal, para ele estar podendo crescer cada vez mais, eu preciso do like de vocês para mais pessoas, para alcançar mais pessoas e mais pessoas conseguirem, né, fazer o que vocês vão fazer nesse vídeo, beleza? Galera, aqui vocês podem ver, eu estou na Hotbit, tá? Vocês podem fazer um cadastro na Hotbit para vocês. Eu estou aqui com a moeda Ergo, vocês vão vir aqui, ó, vai até o painel assim de vocês, inicial, né? Aqui vocês conseguem ver, aqui na parte de conta, aqui, ó, fundo, o seu filho, que é o MyFunds. Vocês vão ver que eu não tenho nada, eu estou durinho, durinho da sigla. E você bota aqui Deposite. Na parte Deposite, vai ter essa parte aqui, RC20. Vocês podem clicar aqui, ó, botar RG, tá vendo? Tem a Ergo e tem a Ergo, tá, galera? A Ergo é RG, beleza? No caso aqui, vocês viram que já gerou um endereço, tá, de depósito da Ergo, tá? Aqui vocês podem depositar, aqui, podem minerar, né, direto nessa carteira. Ou vocês podem estar pegando, galera, e criando uma carteira da Heroic, tá? Caso você não saiba como fazer uma carteira da Heroic, Vou estar deixando na descrição desse vídeo a carteira da Heroic, beleza? No caso, não só a carteira da Heroic, né? É a forma de você estar minerando Ergo. Então, isso aqui é pra quem já está minerando Ergo, beleza? No caso, pelo Windows. Aqui a gente está fazendo pelo Raivo Air. Então, vamos lá. É... O Overclock que eu estou usando aqui na Ergo, nesse momento, né? Minha RX50 está fazendo 50MHS, como vocês estão vendo, ó. Eu estou usando esses parâmetros, tá? Ref 30, 0.75, memória 1950, 4 o'clock, 1150. A minha RX50 está fazendo 23,50. Galera, eu estou... Eu deixei... Ela poderia estar fazendo mais, se ela está fazendo 24. Só que não estava estável, beleza? É algo que vocês têm que analisar, porque muitos de vocês ficam... Ah, eu estou pegando 50 e poucos MHS, estou pegando 60. Mas, muitas das vezes, você acha que a sua rig está minerando. E fica cheio de buraquinhos aqui que eu vou mostrar a vocês, ó. Aqui, vocês podem ver que minerou estável. Mineirei Ethereum. Como vocês podem ver, eu estava minerando Ethereum 23MHS. Com a RX50 e a RX50, então... Aqui, vocês estão vendo que está estável. Então, galera, muitas das vezes... Aqui, eu estou no erro. Vocês podem ver que estava totalmente aqui estável, ó. Sem nenhuma perca, sem nada. Bom, galera, é algo que eu mostro para vocês. Eu gosto sempre de frisar nas redes, que não adianta vocês crescerem um olho, né? Está vendo aí, 74.60. Vocês crescem um olho, muitas das vezes... Ah, eu vou pegar, eu vou botar 60 MHS e vai minerar para caralho. Muitas das vezes, vocês estão mineirando isso. Mas, aí, você vai ver no fundo aqui, ó. Então, vocês vão ver aqui na pool. Aqui, vocês podem ver a minha pool, a quanto que ela estava minerando até pouco tempo, ó. 74, 73. Última 6 horas nada, aqui, ó. Última 12 horas. Último dia, né? Aqui, ó. Está vendo? Chegou a pegar 25, 22 MHS. Baixou para 90. Chegou a pegar 115. Então, é algo que eu falo muito, eu gosto muito de frisar para vocês no vídeo. Porque, muitas das vezes, a gente cresce o olho, né? Eu falo logo, vou ser logo sincero. A gente cresce o olho de, ah, eu vou minerar, vou fazer tanto. A gente cresce o olho, ah, tantos MHS, muitas das vezes, a mineração não está estável, galera. Então, é muito importante vocês verem isso, tá? A parte de estabilidade da mineração. Então, naquele gráficozinho ali do HiveOS, você consegue acompanhar, ó. Aqui, eu estava minerando Ethereum. Eu sempre estou, eu, 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 eu alterno, tá, galera? Eu minero um pouquinho Ergo. É porque eu ainda não, eu não consegui alcançar o mínimo de saque do Ergo. Aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Estou minerando pela Nanopool. Eu já estou com 17% de saque, tá? O mínimo aqui de pilot dele, ok. O mínimo para saque. Minimo pilot é 5 Ergo, tá vendo? Então, quando eu completar 5 Ergo, eu já, ele já pego e transfere para mim 5 Ergo. Quanto está o Ergo hoje? O Ergo hoje está sendo negociado a 3 dólares e 58 centavos, tá, galera? A gente consegue ver aqui, ó. A gente vê aqui no, melhor no CoinMarket. Que dá uma média, agora ele está 2,61, 2 dólares, 61. Dá uma margenzinha aqui de 14,20, tá? Agora a moedinha da Ergo. É uma moedinha que ela ainda não foi para as grandes, para as grandes, para as grandes exchanges, né? É, exchange não. É, para as grandes corretoras, né? Então, aqui vocês veem o mercado dela, quanto que ela tem o market cap dela. Já tem 1 milhão diluído. A captação do mercado está aí 490 mil. Ela tem bastante grana, tá? Investida nela. É uma margenzinha que tem futuro, tá, galera? Então, eu falo para vocês, porque caso aconteça do Ethereum, acabar, a gente tem diversas opções, tá? Só que é aquilo. Foquem numa moeda, vão lá e minerem. Não fiquem toda hora trocando. Ah, minero isso, minero aquilo. Eu faço isso porque eu tenho duas RIGs, galera. Então, eu tenho uma RIG de teste, que é a RIG que eu faço vídeos, né? Testando certas moedas com vocês, moedas que são rentáveis. E eu tenho a minha RIG principal, que é a minha RIG que minera só Ethereum, tá? Quando eu tenho um RIGzinho grande, eu acabo deixando essa RIG. Na realidade, eu tenho três RIG, né? Tem aqui, ó. Tem um... Tem um... Outras coisas aqui minerando aqui também. Então, galera. É... O vídeo de hoje é esse. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreve aí, que lembrando, todo dia tem vídeo de novo. Todo dia tem aquele conteúdo maroto pra você, hein? Valeu, gente!